A UERN está sediando o Simpósio de Políticas Públicas Percepções para o Semiárido. O encontro acontece no auditório da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais. Essa é a primeira vez que o Núcleo de Políticas Públicas da UERN realiza um simpósio para tratar sobre temáticas que impactam a vida de quem vive na região do semiárido. O evento começou nesta terça-feira e segue até a quarta no auditório da Fafique. O Núcleo já vem desenvolvendo atividades há um certo tempo na cidade, não só em Mossoró, mas em outras regiões. E o simpósio é uma forma de trazer debates e agendas que estão aí na sociedade e para aproximar quem tiver interesse, trazendo palestrantes de outras regiões. Temos palestrantes da UFRN, da Universidade Federal de Campina Grande, da Universidade Estadual do Ceará, com pautas relevantes para a sociedade. O encontro permite reunir pesquisadores que estudam esse tema. O desafio, portanto, é trazer à tona esse debate e o fortalecimento das políticas públicas, seja dentro da universidade ou também fora dela. Para a professora e pesquisadora da UFRN, Maria do Livramento Clementino, o momento é propício para cobrar e desenvolver políticas públicas. Eu acho que esse é um momento ímpar, uma vez que nós vamos ter a eleição. Então é um momento da sociedade em geral ser esclarecida com essas propostas e fazer uma boa escolha, não só do gestor maior, o major, que é o prefeito, mas também dos seus vereadores, porque a Câmara de Vereadores também é fundamental para a discussão das questões locais, da questão municipal local e do atendimento aos serviços públicos à população. Dessa forma, temáticas que envolvem democracia e políticas públicas, questões étnico-raciais, território, meio ambiente, diversidade e políticas sociais, permeiam o centro do debate durante os dias de seminário. O núcleo vai se estabelecendo também como referência nas pesquisas e nos estudos sobre políticas públicas. E junto à comunidade, fazendo um trabalho educativo sobre o que são políticas públicas, qual a importância de se debater políticas públicas, para que as pessoas entendam o que é isso e possam atuar ativamente na discussão e na construção de políticas públicas para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu país. Estudante do sexto período de ciências sociais, Daísio Lopes afirma o quanto à vivência e a troca de conhecimentos representam na formação do profissional e pesquisador. Esse simpósio de políticas públicas abre portas para a gente, como futuros cientistas sociais, futuros professores, a gente ter noção e ter uma margem também de onde a gente vai estar atuando. Já é um preparativo para um futuro, enquanto futuros profissionais dessa área.